Olá, gênios e gênias! No vídeo de hoje vamos ver 6 galãs de novelas mexicanas que amamos. Então, confira a seguir! Eugênia Silva Olá, gênios e gênias! Tudo bem com vocês? Então, uma das coisas que marcam os fãs que assistem as novelas mexicanas do SBT são os amados galãs, não é mesmo? Entre aqueles que ficam do lado das vilãs, é os mocinhos que ajudam a musa inspiradora. Os galãs muitas vezes se dividem entre os bananas e os babacas. Ou seja, alguns deles demoram muito para decidirem o que querem e alguns sabem de primeira quem é a sua amada. Fizemos uma lista com 6 desses galãs que amamos das nossas novelas mexicanas. Se o seu galã não estiver nessa lista, já deixa aí abaixo nos comentários que eu posso trazer uma parte 2 desse vídeo, tá bom? Então, vamos lá! Carlos Daniel, de A Usurpadora Interpretado por Fernando Colunga, Carlos Daniel é o parromântico da vilã Paola Bratio. Interpretado por Gabi Spanik. Mas durante a trama, ele acaba se apaixonando mesmo é por Paulina, a gêmea boazinha de Paola Bratio. Alessandro Almonte, de O Que a Vida Me Roubou Um dos galãs de Sebastián Rulli. O ator argentino interpretou tantos que dificulta a nossa escolha. Mas entre eles, Alessandro teve uma história de triângulo amoroso ao lado de Montserrat, interpretada por Angélique Boyer. Otávio Narvaz, de Coração Indomável. Otávio é o típico galã indeciso. Ele não sabe o que quer e às vezes se deixa levar pela opinião dos outros. Interpretado por Daniel Arenas, ele está atualmente no ar na novela Coração Indomável. Fernando Mendiola, de A Feia Mais Bela. Jaime Camus fez um grande sucesso com A Feia Mais Bela. Novela que parou o Brasil com a história de Letty interpretada por Angélica Valle. Alessandro Lombardo, de Sortilégio. Willow Levy e seus galãs. Sortilégio é aquela novela que deixa o coração dos fãs brasileiros com tanta reviravolta. Principalmente entre o caso amoroso de Alessandro e Maria José. Interpretada pela bela Jaqueline Bracamontes. Damião, de Abismo de Paixão. David Zepeda deu a vida a Damião, que sempre foi apaixonado por Elisa, personagem de Angélique Boyer. Por esse amor profundo, está disposto a lutar contra todos. Principalmente contra sua mãe e seu melhor amigo. E aí pessoal, o que vocês acharam desses 6 galãs de novelas mexicanas? Não esquece de deixar o seu comentário aí abaixo, tá certo? Se inscreva no nosso canal para mais novidades. Conte com o seu joinha nesse vídeo. Conheça o nosso site e o nosso canal Fala Gênio. O link está aqui na descrição do vídeo. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.